Música Pô, maneiro. Maneiro, hein, cara? Isso o homem ensinar, velho. Viu? Não teve jeito. Não é pra qualquer um isso não, cara. Bota aqui, mostra aqui na câmera. 24, outra história. Show. Mostra aqui pra registrar. Aí, ó. Sérgio Maurício é o homem, porra! Vamos! E aí, ó. 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 Está sangue demais aqui, está sangue demais prazeira Dá pra trocar por outra? Não, mas esse lado aqui está escorregando demais A parte aqui está escorregando demais E aí A parte aqui está escorregando demais Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau.